Tá gravando? Sim. Certo bem. E bem-vindos ao primeiro episódio de Podtástico de Fern e Bass. Eu não sei se vocês vão gostar desse tipo de vídeo. Pode ser que apenas dure um episódio. É, talvez não faça tanto sucesso assim, mas quem sabe? Bom, eu lembro da minha vida nos anos 80. A gente nasceu nos anos 80, a gente viveu essa década, a gente viveu nos anos 90 também. Eu conheci o Bass no refeitório de uma escola. A escola era praticamente a casa dele antes dele se tornar meu colega de quarto. É, e também melhor amigo, ajudante. Chega, chega! Lembro que meu desenho favorito dos anos 90 era Transformers Beast to Lost. E sabia que eu vi o Despertar as Férias no cinema? Ah, isso foi no ano passado e talvez a gente possa terminar o programa por hoje. Por enquanto é isso, a gente pode abordar mais informações e... E você sabe o nome daquele programa que tem um cara assarado com talentos manuais que ele salva as pessoas de perigos? Você tá inventando isso, né? Não, não, eu não tô inventando. Qual era o nome? MacGuffin, McFly, McStuffins, Mac, Mac... Justine! MacGuffin!